Perante o falecimento do camarada Fidel Castro, o Comitê Central do Partido Comunista Português expressa os seus sentimentos de profundo pesar e transmite ao Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, por seu intermédio a todos os comunistas, ao povo de Cuba, ao camarada Raul de Castro e a restante família de Fidel, os sentidos pésamos e a solidariedade dos comunistas portugueses. Neste momento de tristeza para os comunistas, revolucionários e progressistas de todo o mundo, o PCP presta homenagem à sua excepcional figura de patriota e revolucionário comunista, evocando o exemplo de uma vida inteira consagrada aos ideais da liberdade, da paz e do socialismo, em que com os seus companheiros de armas numa epopeia que passou por Moncada e pela heroica guerrilha da Sierra Maestra, libertou Cuba de uma cruel ditadura que, enfrentando a agressão e o bloqueio dos Estados Unidos, uniu e mobilizou a energia criadora dos trabalhadores e do povo na construção de uma nova sociedade liberta da exploração e da opressão imperialista, uma sociedade socialista solidária com a luta libertadora de todos os povos do mundo. A luta, a ação e a palavra inspirada de Fidel animaram e continuarão a animar a luta das forças progressistas e revolucionárias de todos os continentes. Fidel deixa-nos num momento em que, depois de importantes avanços de soberania e progresso social da América Latina e Caraíbas, inseparáveis do exemplo e da solidariedade internacionalista de Cuba, o imperialismo e a reação passaram à contra-ofensiva, procurando a todo o custo reverter conquistas e recuperar posições perdidas. Mas a nossa profunda convicção de que, confiando num papel das massas populares e da sua luta organizada, inspiradas pelo exemplo de Fidel da Revolução Cubana, os projetos imperialistas serão derrotados. A melhor forma de honrar a memória do camarada Fidel Castro é perseguir a luta pelo ideal e projeto que consagrou até ao fim da sua vida é fortalecer a solidariedade com Cuba e a sua revolução socialista, exigindo um condicional respeito pela soberania da Ilha da Liberdade, o imediato fim do criminoso bloqueio norte-americano e a restituição ao povo cubano de Guantánamo.